A renda Fita Fita Eu amarro o cadarço Mãe juteca fita bandhata hun Mãe juteca fita A broca Barma Barma Eu uso a furadeira Mãe drill ca upiog carta hun Mãe drill ca upiog carta hun A treliiça Jali Jali Eu ergu a treliiça Maine jali khari ki Maine jali khari ki A colcha Rajai Rajai Eu sacudo a colcha Mãe rajai hilatah hun Mãe rajai hilatah hun A manivela Crank Crank Eu giro a manivela Maine crime ghumata hun Maine crime ghumata hun Transport Savari dibba Savari dibba Empurru o carrinho Maine gari ko dhakka dhe ta hun Maine gari ko dhakka dhe ta hun A sarjeta Nala Nala Eu instalo a calha Maine gutter sthaapit kartahun Maine gutter sthaapit kartahun Maine gutter sthaapit kartahun A tiara 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 Estou usando a tiara Maine tiara pehen raha hun Maine tiara pehen raha hun Agarra Panja Panja Eu afiw agarra Maine panjay ko teij karta hun Maine panjay ko teij karta hun A cabana Kutia Kutia Eu mantenho u chalet Maine chalet ka rakhrakhaav kartahun Maine chalet ka rakhrakhaav kartahun A estufa Greenhouse Greenhouse Eu planto na estufa Maine greenhouse me podhe lagatahun Maine greenhouse Areia Ret Ret Eu peneiro a areia Maine greenhouse me podhe lagatahun Maine redhouse me podhe lagatahun A cerca Bar 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 Eu ergo a cerca Maine bar kari kartahun Maine bar kari kartahun O medalhahun Padak Padak Eu uso o medalhahun Maine padak pehantahun Maine padak pehantahun O inseto Kut 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 Eu observo o inseto Maine kit ka nirikshan kartahun Maine kit ka nirikshan kartahun Maine kit ka nirikshan kartahun Abro o portão Maine kit ka nirikshan kartahun Maine kit ka nirikshan kartahun Maine kit ka nirikshan kartahun O garfo Pacha 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 Eu pego o garfo Maine kartah uthatahun Maine kartah uthatahun Ushaveiro Chabi ka guchshah Chabi ka guchshah Eorganizo grupu Maine jhunt ko vya vasthit kartahun Maine jhunt ko vya vasthit kartahun Aplaka Patika Patika Maine kit ka nirikshan kartahun alles May A bobina Kundal Eu uso o carretel A grande cúpula Bada Xirx Eu levanto a marquise O gatilho Trigger Aperto o gatilho O guarda-xuva Abre o guarda-xuva Mene chata khola Sêlin Sêdal Sêdal